Música Fala galera, olha a diversão das crianças, tudo atolados ali no banhado Olha a luta que é pra sair Margila Aí o pessoal aí tudo fazia O Miro já foi, já foi pra história Olha só que chocolate Queria atolar, né? Queria atolar Olha o sorriso Aí rico pessoal Ah Marcelo, nossa Olha aí, uma dupla de dois Marcelo Olha aí, plantação de Marcelo Marcelo Plantação de Marcelo É um pessoal que gosta de se divertir no barro, né? Olha aqui a plateia Aqui ó Aqui é só o pessoal que bota pilha e mais nada Ficam só na torcida Olha os meninos do canal Eu disse pro rapaz, tira a sogra de dentro que te facilita a vida Olha os bichos, Mônica Calma Mônica Foi só um susto ali que os bichos estão pegando no mato aqui Olha o fio desencapado Foi o primeiro A abrir o trajeto Olha aí, ó Ei fio Tava ruim, né? Negócio é abrir os trajetos, meu velho Tem que ficar atolado Se não ficar atolado não tem graça Vamos ver o brinquedo aqui Olha aí, pneuzinho fica slick Bloqueado nos quadros e ficou Mas é bom, né? Bloqueado nos quadros e ficou É, faz parte Vamos ver lá Tá saindo lá Um pouquinho vamos pro almoço, coisa boa Até